Olá, eu sou Cristiane Amarante, arqueóloga, e o nosso tema de hoje é casas subterrâneas. O que são as casas subterrâneas? São sítios arqueológicos que existem lá na região sul do Brasil. Como você que está assistindo esse vídeo deve saber, a região sul do Brasil é muito fria. Então, alguns povos que viveram lá no passado resolveram fazer as suas casas embaixo da terra, no que a gente chama de cota negativa, ou seja, do zero, do chão, para baixo. E como que são esses sítios arqueológicos? Essas casas, algumas delas eram muito grandes, o que nos leva a crer que viviam muitas pessoas nelas. Elas eram num formato circular. E aí, elas tinham como que uns degrauzinhos para baixo, se encontram fogueiras no meio delas, porque eram as fogueiras que faziam com que as pessoas se mantivessem aquecidas. E elas possuíam um telhado, como o telhado que a gente conhece das casas dos povos indígenas, feitos de fibra vegetal. Em algumas localidades, essas casas eram aldeias, então não se encontra uma casa sozinha, se encontra cinco, dez, em alguns casos, vinte casas próximas, numa distância entre um metro a dez metros de uma para a outra. E aí, essas comunidades viviam nessas casas que são subterrâneas. São sítios muito interessantes, ligados aos povos caingang. Eu vou deixar aqui para vocês um link de um site que chama Multiplica, onde a gente consegue ver um texto escrito sobre essas ocupações, esses sítios arqueológicos, de uma forma bem didática, e alguns textos científicos também, para você poder se aprofundar no assunto. Se você tem outros conhecimentos e conhece outras pesquisas sobre as casas subterrâneas, coloque aqui nos seus comentários também. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no nosso canal, dá o seu like lá na mãozinha do joinha, clica, isso também é importante para que outros vídeos do canal apareçam para você, para o YouTube entender que você está gostando do que está assistindo. Clica no sininho para você receber os vídeos toda semana, a notificação dos vídeos. Compartilhe aí nas suas redes sociais, compartilhe no Boca a Boca, visita a nossa página no Facebook e até a próxima!